VACILOU COMIGO Pelo amor de Deus E se continuar eu vou te bloquear E dessa vez pelo que fez Virou meu ex e eu não tô mais afim Eu vou sair e me divertir Coisa que eu não faço com você Tanto eu sei que nunca me dá bola Nem aí pra mim Eu te falei que ia arrepender E hoje na night eu vou abalar As falciando e tudo comentar Mas é mais forte o meu escudo Onde eu chego eu paro tudo Eu vou arrasar Eu vou arrasar Largar do meu pé Hoje eu vou curtir E eu nunca fico só